Meus amigos, vocês pediram e eu assenti ao pedido. Aqui temos nós GTA 4 parte 2, meus amigos. Portanto, vamos continuar esta série fantástica. Espero eu que a terminemos, ok? Mas pá, eu planei gravar isto. Portanto, eu não vou estar a fazer isto na live stream. Vamos estar só a jogar tranquilamente, ok? Eu sei que o jogo não é assim tão grande como os outros GTAs. Portanto, é um jogo que se faz tranquilamente. Portanto, sem muitas demoras. Vamos para o segundo episódio do GTA 4, ok? Eu vou colocar a primeira vez que jogámos com uma primeira parte, na verdade. E fazemos uns episodiozinhos de 40 minutos cada. Até dar. Portanto, vamos jogando sem grande compromisso. Até porque pá, não sei se vou conseguir manter esta série durante o tempo todo. Mas pá, pelo menos índimos jogando de vez em quando. Não há grande problema. Portanto, recapitulando. Agora, onde é que temos que ir? Não temos nenhuma missão. Estranho, ia jurar que tínhamos uma missão. Eu recebi uma mensagem do outro rapaz. Ok, pronto. Ah, ok, é o Roman. Por isso que é que era isto. Obrigado por tomar o tempo, desde o seu tempo buscado, para me proteger de aquelas loucuras que você atacou, Nico! Você não deveria ter gastado dinheiro de eles em primeiro lugar, Roman. De qualquer forma, eu estava vendo a Michelle. Eu pensava que eu queria que ela me contasse. Não é o que significa que eu fosse que eles me sentassem e me sentassem para o hospital. Vem me pegar, cousin, e pelo menos me diga que você tinha títulos. Ah, por que isto tem escolhas? Vocês podem escolher... Vocês podem escolher... Olha, a polícia estava ali. Isto está muito alto. Não está, malta. Desculpem lá. É que eu não sei se é dos meus fones. Se é mesmo do jogo. Eu se calhar vou baixar um bocado os fones. Para isto não estar aos berros. É que mesmo assim está alto o jogo. O jogo utiliza uma revolução incrível em pensamento de negócios. Põe-lhe, três palavras por página. E, claro, a condição deste jogo é surreal. 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 Música, de quando a América era legal. JNR, 108.5. Sai da frente, ó Zé. Ao menos aqui, já não temos que nos preocupar com as músicas. Várias uma doença, mas não dando mais detalhes. Como uma medida de precaução, a polícia colocou a maioria das grandes brancas da cidade de Liberta. Resultando em uma desigualdade de doenças. A gente está escutando durante a polícia. Mike Whitely na terra. Nesse local de estima do coração estão se lendo sobre liberdade e a brutalidade de polícia. Um residente disse depois da sua escutada com a polícia. Ele é uma mudança. Isso é o homem que escolheu Kuch antes da sua irmã. Eu sabia que ela estava a pena. Mas vamos só ver uma coisa, malta, eu acho tantas isto é capaz de ter subtitles, pois, e não devia dar para pôr isto em português, é capaz de dar, só para eu, só para pormos a, bem, eu depois tenho que ver isso, se calhar não dá, mas eu depois vejo isso para o próximo episódio, malta. Weasel News, Weasel News, nice. Eu não deixarei esses homens te tratarem assim de novo, eu me desculpe por te deixar, Ron. Você chegou. Ron, eu me desculpe novamente por não estar lá para você. Você fez muito para mim desde que eu estive aqui. E a escolha entre alguns títulos e a sua saúde seria difícil para mim também. Não se preocupe, Nico, me ligue logo. Uau. Pronto. Estamos bem. Ok. Sim, vamos, vamos gravar. Isto tem que ser a Cloud Phase. Sempre perguntei se isto tinha interiores jogáveis, por exemplo, agora dá, mas vai ter, deve ser o indicador da fome que eu tenho, então tenho aqui ó. Ah ok, achando que isto era um poço sem fundo. Este GTA não deve ter assim de segurança, com a certeza. É tipo, é um salve-se quem puder. Obrigado, minha senhora. Isto não tem gráficos assim tão maus, malta. Para um jogo da altura em que foi. 9? 9? 9? 9? Estou a gastar a minha linha em hambúrguer, velho, Robin. S***, Nico, o Blizzard tem-me entrado de novo. Isto é toda a sua culpa. Ok, Roman. Não vou deixar algo de mais chegar neste momento. Onde você está? Estou a ir ao campo, sob o Elfrain e o Firefly. Blader, Hupati, você pegou o seu ponto a primeira vez. Ok, portanto temos que ir lá. Ou seja, a primeira vez como estávamos com o Michel. Adoro, adoro o GPS. Ok, dá para desligar o rádio. Desligar o rádio. Ah, é por cima. Mas como é que eu vou para lá? Ele não está ali em cima. Ele está aqui. Não está acumulando para você, sei lá. Não está acumulando para o Brasil, sei lá. Isso mesmo. O que? O que? Onde? 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 Escute, o Tardane é meu amigo amigo. Foi uma desligada. Ei, crio! Ele é seu! Lead o preencheiro e I'll talk to him. Nossos problemas com seu irmão. Eu te disse de parar. Agora é tão tarde TOO LATE Ah ok Ah ok Neste sistema da Rockstar Datsy 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 Darden É o meu irmão Se eu não é um pacifista Eu também vou levar Vou tocar ainda Dado o teu diabo Mas não é a voz desse cara Você não vai me derrubar, foda-se! Você quer fazer isso ficar muito foda-se? Você está bem, cousin? Sim, tudo bem. Foda-se, cara. Se mais um desses gangsters tentasse... Falando de foda-se, aqui está Darden. Vamos, meu carro está lá, vamos lá! Você conduz, eu não me sinto muito bem. Eu tenho uma faca. Despaça, homem! Esses caras pensam que eles são melhores que eu. Eles pensam que eles podem me machucar e me machucar porque... Há mais deles! Não há mais! Eu e você, Nico! Eu e você, vamos mostrar-lhes! Foda-se, foda-se e me machucar! Quem acha que ele é? Só um foda-se, abençoado! Se eu quiser comprar todos os caras... Quem acha que ele acha que ele está foda-se? Eu e o que? Certo, o que? Vamos a ir na direita, Nico! No início, vamos tentar sobreviver, cousin? E aí é bem, parece que estou a jogar um máfio, cara Estes carros, eu vou-me habituar a esta condição Mas isto é Esta condição é terrível neste jogo Minha Nossa Senhora O gajo vai parar eventualmente Como é que com este carro de merda, como é que eu hei de apanhar o gajo Ai, 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 ai Eu tenho que usar o Spice Não se desculpe, ele está tentando sair do chão Pimba, já foi Nicobelic Lixadíssimo A mandar um gajo para dentro da água Isto de mim era assim, no GTA ERP Era isto que eu fazia E eu posso fazer a voz do Pavel Pavel fazia sentido ser dos Belek Pavel Belek Ucraniano Estes men, estes Shylocks, como o Darden Eles sempre tentam desculpar você por tudo Um homem na Europa, outro russo Bolgarin Ele vive no Adriático Acrediu que eu ganhei dinheiro quando eu não E fez minha vida impossível Não havia de evitar ele Você lidou com ele como o Darden e o Bleder? Ele teve muito conexão para isso Eu tive que sair Ele é uma das razões que eu vim aqui E para ver-te, cousin Claro 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 Não vamos ter mais problemas de agora, cousin É tudo voando direto para o topo para você e eu Obrigado, cousin Eu vejo-te depois Roman Roman, é tal, bro? Ah, Roman, que estupidez Agora já está lá mais uma missão Vamos já fazer esta Oh, amigos, parem da pitax Se não é nenhum casamento, pá Tá Easy fair Vamos embora Vamos lá, Hatty Olhe sobre a defesa, senhor Oh, lad, se desculpe Mas ele é um serf E vocês estão aqui Ah, falando sobre serfes Oh, oi, Nico Onde está o Roman? Boa pergunta Hey, Yoko Your dumb cousin isn't here Go get me a coffee What? Get me a fucking coffee Come on I'll get you one What? You keep staring at me I'll burst one of your eyeballs Gorgeous This guy is a fucking creep Give him a break He's no one in the country I can see that Did you walk here from 1985? Yeah Excellent Now stop fucking staring at me I mean, I know I'm good looking and everything But come on I'm your views Hey, Mallory Hey, man About time Vlad, bloody boy What's going on? Roman Roman, boy You tell me What's going on Nice aftershave What is that? Sex pest? No It's where is my fucking money I, I had it I had some of it Then those Albanians You said you were a deal with Cam And smashed my computer So it's my fault? I, I didn't say that Good Anyway, Nikko dealt with him Broke Dodden's arm Then we did a couple more Then we teached him a real answer Is that so? I tell you what While you don't pay Maybe you and Nikko can do me few favors Sure Good Good One 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 Give a new flag One One The phone's ringing Hey Yeah Sim, ok. Não, eu não posso fazer isso. O meu cousin vai fazer isso. Sim, ele pode conduzir. Não, ele não é um carro. O seu nome é Nico. Você vai estar logo. Nico, desculpe a você, cousin. Você pode ir pegar o Jermaine, um dos meus regulars? Ele está aqui em Roddenham Hill, em Mohawk Avenue? Qualquer coisa. O que é que você vai fazer? Nico veio a procurar por você e Vlad disse-lhe dar um café e Nico não queria. Coffey? O que você está pensando? Eu sei. Imaginem, no GTA 6 aposto que isto vai estar cheio de músicas da Billie Eilish e o caralho. O gajo tem que se habituar... Tem que se habituar a... A esta condição. E vem o Jermaine. Quem é que será o Jermaine? Yo, my boy Jermaine, what up? Obrigado por vir. Posso me levar para a Masterson Street? Masterson Street é isso, Jermaine. Pim. Isto é só... É só porrada. Calma, calma. Calma, eu espéi que Roman ia me pegar. Eu preciso alguém que eu posso te confiança nesse jogo... Eu sou o irmão Romen. Se você pudesse confiança a ele, você pode me confiar. Oh, ele me disse sobre você. E Nico, não é? As скорas do galão de fiquinho. A personja tendri em Mediterrâneo, voando caramba e fazendo milhões... Sim, eu me vendeu para essa pílada. Isso é exatamente o tipo de cães que eu posso imaginar, que Roman está fazendo. Casi, eu devo dar uma renda para sua imaginação. Sim, você tem. Tive uma sensação de que você parecia muito bom para ser verdade. A questão é, você está disposto a tirar as suas mãos secas? Minhas mãos não foram limpas há muito tempo. Estar aqui na cidade da Liberta é apenas fazer elas mais secas. Ok, ok. Tenho que pegar algumas partes para a minha loja. Essa porta não deve ser aberta. Espere aqui enquanto eu vejo uma olhada. Os policiais! Os policiais! Ai, Deus! Oh, Deus! Ai, Deus! Meu Deus! Mano, isso é! Não é um carro da polícia, Luz. Ok, usar o travão de mão. Estas físicas, estas mecânicas de GTA. Estas mecânicas de GTA que é de esperar um minuto para perder a polícia. Oh, Roman, eu acho. E algumas outras coisas. Estou procurando algo. Boa sorte em lhe encontrar. Como está o caminho indo até agora? Não está realmente começando. Estou me acostumado, sabe? Roman teve alguns problemas com os long-sharks que precisavam ser resolvidos. Há este diabo chamado Vlad, que ele dá dinheiro para ele também. Boa sorte com isso. Liberty City. Na boa, Jermaine. Vai lá. Pen Spray. Ah, era nice. Desbloqueamos o Pen Spray. Ok. Vamos passar três horas. O que esta está a fazer? Que maluca. Mas olha lá. Mas estava a fazer a inversão de Marshall E. Roman, eu tenho o teu amigo Jermaine, onde ele queria ir. Bom, Nico, obrigado. Não posso falar. Até mais. O que é que está a fazer? Esta malta não faz sentido nenhum a conduzir, meu filho. Valeu-me Deus. Onde é que estes gajos tiraram a carta? Jamaican hit. Oh, shit. Onde está você, Mohamed? Onde está você? Não sei se ele quer, não é? Não sei se ele quer, não é? Ei, eu tenho tempo. Outro tempo. Posso me ajudar? Ok, sim. Go and pick up my friend Little Jacob. Little Jacob. He likes to smoke a bit. Look after him. He's on Olada Avenue, on South Slough. Nico, man. We should talk sometime. I'm a good listener. Whatever, man. Mohamed, what the fucker? Oh, Miss Weinstock. No, no, not you. What can I do for you today? Oh, meu. A sério. Este gajos é um... Go and pick up Little Jacob. Estas missões do GTA IV até agora têm sido só ir buscar a malta. Vamos ver quando é que isto começa a entrar em ação. Carro todo lixado, cheio de buracos de balas, nada suspeito. Mas por acaso concordo com o que a malta diz. Este GTA, em termos de física, está muito interessante mesmo. Vamos lá, Little Jacob. Come on, man. Enter Dakar, já. Lá vem, ó. Portanto, nós somos só taxistas, velho. Ok, brother. Fale-se com a Dillard Street, em Shatlau. Peste, você tem uma mulher que ele fala sobre isso? Você, Neko, a uma mulher que Roma está falando tudo isso. A cousin Neko vai ajudar Roma a mudar o mundo. Eu acho que sim. Respect, ok. Vamos para a lugar onde eu preciso para esperar. Olha? Vamos lá. Agora, eu falo sobre isso. Vamos lá. Você pode ter o tempo de garante? Hay nada que se desfazer? Você vai para ajudar? Você tem medo de jogar? Eu sei como usar a arma se você quiser me guardar as coisas. Espera, mas tem-me uma pistola? Eu sou o meu irmão Roman. Obrigado, respeito. Esse rascals que a Rockensum é brilhante. Real bad man do outro dia. Eu quero fazer paz, mas não sei o tipo de coisa que eles podem tirar. Ok. Eles são o lugar lá. Cuidado por qualquer badness. Claro. É lá, agora sim, temos uma arma na mão. Aí vem a... Isto vai dar merda porque, reparem, estão armários, postos de forma totalmente random, que servem, por acaso, de cover, para que acho que tenham pistolas e armas à minha frente. Aí vem eles, os gangstas. O que é isso? Um cara só vai ter um de vocês que vem. Jacob, Jacob, Jacob. Temos de ensinar o bad man a sua luta e a sua equipe. F***, nego. Fale o seu sangue. Você não sabe onde eu vou jogar, time? Alguém estará no chão. Não. Fale-me agora, rapaz. Puxando-me, brethren. F***! Ok. Dá simplesmente para... para desmeter uma bala na cabeça e eles morrem. Ok. Good to know. Em um lugar de novo, Nico. Vá com ele. Vá com ele. Me assustou-me. F***! Eu vou matar ninguém, em qualquer lugar, em qualquer momento! Pronto... Margot has turned around by it you. Come here back home bro cafe. Quem é este? Ah é a Little Jack. A ver o que é. A polícia chegou tarde demais. Obrigado por tudo. Você pode manter o tempo. Eu acho que eu sei se é melhor para você. Sim senhor. Oh meu deus. Vamos ver. Ok estamos a fazer Gitu. Já a malta. Ok agora vamos ter que ir para fazer uma missãozinha. Olha como Liberty City é bonita a esta hora. Ok e agora? Agora vem mais uma missãozinha. Ok. Se um gajo... Se um gajo quiser pode disparar. Como é que isto era para um gajo sacar o telemóvel? Já não lembro. Ok. 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 O que é o Vlad? O Vlad? O nome não brinca nenhuma bela. Desculpe. Você melhor começar a lembrar as pessoas importantes. Você péssimo. O seu cousin me envia muito dinheiro. Se você não quiser fazer isso realmente difícil para ele. Você vai vir para o camarada de bar em Mohawk. Eu tenho trabalho para você. Pronto. Agora vamos começar a trabalhar para o Vlad. Oh shit. Não. 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 Também. Isto é mesmo perto da minha casa. Quer dizer a minha casa é do outro lado da estrada. É a minha bolina cheia, na cheia. Ai, já bem. Claro que estes jogos agora... Olha o rico. Ainda rico. Isto é o pai rico. Aliás, isto é o avô rico já. Ivan. O que é o nome de novo? Big Mouth Prick. Vargas, senti-me. Cousin... Nico. É isso, Nico. Não Big Mouth Prick. Você é um cara divertido. Eu tento. Sim, e esse, eu deixo você tirar isso. Tirar isso? Sim, eu não entendo. As pessoas que me falam com você, se falam com. Ok, tudo bem. Calma. O que é. Algum velho não me pagou em meses, e eu não sou o tipo de pessoa que está tratando assim. O que é. Aí é bem. Aí é bem. Aqui você vai. Não se desculpe. Só ensinei uma leitura. Só o bato ensinei uma leitura. Tenso. Queitado do velho. Mas toda a gente em Liberty City é russo. É que isto é verdade estranho. Olha, aquele deixou a porta do Lowrider aberta. Olha, bom carro. A gente ainda não tem nenhuma garagem. Isto não é como um GTA San Andreas, volta. Que tínhamos um carro na garagem e era nosso. Seja qual for. Aqui vocês andam com este carro horrível. Liberty City é uma cena muito dark mesmo. Eu gosto da onda deste GTA mesmo porque me faz lembrar da Garaway. O da Garaway era assim muito dark também. Há muita malta que não gosta da paleta de cores deste jogo. Diz que é bué, tipo, que é bué da escuro, que não sei o quê. Pronto. Pá, são escolhas. Eu pessoalmente gosto muito da cena deste jogo, da onda deste jogo. É bem diferente dos outros e faz sentido porque Liberty City não é Vice City nem Los Santos. Ah, ok. Tem que sair do carro. Oh, mano, por amor de Deus. Você acha que esta porta vai salvar a sua casa? Tem uma maldita que eu posso parar aqui. Vlad deveria pagar para me dizer ponte como você de ir embora. Ele não ganha dinheiro. Oh, meu Deus. Mas onde é que está o... Agora vou-lhe partir o resto da loja. Ok, agora vou-lhe virar aqui à esquerda. Esta promoção é outra... Não! Pá, malta, se calhar fazemos esta missão e depois paramos, não é? Porque eu também já... Isto não é para ser nem episódios muito grandes. Vai dar mais ou menos 40 minutos de gameplay, está bom. E aí, já estamos outra vez aqui. Agora, depois aproveitamos, se calhar vamos ali a casa e gravamos. Mano, ele só lhe partiu uma montra. Mano, ele só lhe partiu uma montra. Mano, não se calhar, não se calhar, não se calhar, não se calhar. O estupido jorque fez o erro de me dizer o quanto ele recebeu essa maldita para o Pac-East. Ele é o maior cruz do local. Falei que eu não digo seus clientes o que eles estão pagando. É isso? Posso ir agora? Claro, saia do meu rosto. Mano, as músicas deste bar. Pronto, agora atravesso a estrada e vou ali a casa já. Como é que o gajo grava aqui? Watch TV. Parece que tu sei ver alguém. Vamos gravar aqui nesta parte. Se calhar não dá para mais uma missãozinha aqui. Ainda temos, ainda temos coisa. Já, já. Vamos fazer aqui um CF. Isto é só músicas, mano, porto-boal. Olha o aroma. Nico, eu pensei que deveríamos estar jogando alguns darts juntos. Não fizemos isso em Liberty City ainda. Pai não. Ok, cara. Vamos jogar darts. Eu pego-te na próxima hora. Cousin, isso é maravilhoso news. Até mais. Wonderful news. Ok, vamos lá apanhar o gajo. Ok. Fazer atividades com o Roman. Em vez de estar só a fazer missões com ele. É o mesmo que fazer aquilo com a outra amiga que já não lembro do nome. Que fizemos no primeiro episódio. Devemos jogar darts com o Roman. Também não dá a de ser assim, mas é muito deixado. Oi, tem uma missagem de voado. Como é que isto? Como é que o gajo já brilhou o telefone? Já não lembrou. Já não lembrou. Estou. Não. Quer dizer, só se estás aqui muito... Não. Não. Isto está com a câmera muito bem. Está aqui o Roman. É o personagem principal. Um dos. É o personagem principal. Não, não é, cozin. Mas não devem ouvir. Ok, vamos por aqui. Oh, não. Nico, você não sabe o quão grande é que é para ter você aqui com a câmera. O que está acontecendo? Sim, eu estou fazendo acabar isso. As coisas foram terríveis. Eu ainda me lembro dos e-mails que me enviaste, cozin. Você deveria ter me disse como eu tenho. Estava me dizendo desde que eu consegui. Ok, as coisas são fáceis para nós aqui, mas juntos estamos fazendo tudo bem. A América é uma oportunidade para um novo começo. Você é um outro. Não há nada como um novo começo, Roman. Com todos os dias em que vivemos, pegamos um novo bagagem. Um bagagem que devemos levar conosco para o resto de nossas vidas. Não há de deslizá-lo e pretendemos que somos frescos e limpos. Só porque chegamos em um barco em um novo lugar. Deve ser tão dramático, Nico. O tempo é um curador. Nós vivemos e esquecemos o passado. Nada ajuda a um homem a esquecer. Tipo... Ripe round American titties. Você tem que continuar com as coisas que acontecem para você. E pensar sobre todas as oportunidades neste país. As chances de ganhar muito dinheiro. As chances de ganhar... As chances de ganhar... ...college girls. E também... Eu ouvi isso. Eu não esqueci a nossa língua completamente. Também era melhor que tivesse esquecido. Eu até vejo... Se eles realmente fizerem um... 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 Um 5M em... Um 4M... Lá... Em Liberty City. Até acho fixe. Isto não tem gráficos assim tão maus. E na verdade a malta... Isto até ia gerar um RP engraçado. Mas onde é que é suposto? Ah, é aqui dentro. Ok, play darts e droman. Nem sei onde é que o droman ficou. Autoplay darts. Score points by throwing darts with 20 outnumbered sections. Sim, ok. Login portions of section scores with single points. Ok. Eu ainda estou para ver se consigo pôr o jogo em português, malta. Que se calhar é engraçado para vocês. Eu acho que deve dar na Steam para fazer isso. Uau. Fifty. Ok. 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 Põe, está bem atrasado. Uh. 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 Pimba. 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 Vou ganhar isto muito rápido. Olha, boa. 100. Pronto. Pimba. Se não, não é uma vez que a gente vai atrasar. Com licença, titular. Não... O meu coração está batendo. Pimba. 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 Espera, o que? Então temos que fazer... Eu não percebi esta cena 12 pontos, é isso? O que? Eu não estou percebendo nada disto Pronto, eu não percebi nada disto, malta Eu achei que já tinha ganho Alguém tem que me ensinar a jogar darts Que é o que eu joguei Já nem mesmo posso ouvir Obrigado em avanços por me levar Vamos agora Eu achei que tinha ganho, malta Já percebi que Alguém vai ficar chateado comigo Por eu ter falhado miseravelmente Nesta missão dos darts Sim, como é que tu não sabes jogar darts, meu? Nunca joguei, malta Se fosse-se nunca Agora darts Darts não é muito a minha cena, não E também não li as instruções Eu achei que era só Acertar no bullseye e pronto Vamos lá Vamos lá, rapaz Vamos ficar aqui, malta Vamos largar o roman Vamos gravar Vamos largar o roman Desculpe Desculpe Já está Depois, Nico Dê-me uma chamada, ok? Aham Eu aposto que ele me vai ligar Antes de eu chegar lá a casa Para gravar mas Eu tenho mais uma missão de volada Ainda bem, ficamos lá Fala que isto é tudo na mesma rua Fala que isto é tudo na mesma rua Tô com o vice de carregar no B para tirar o cinto de segurança Ok, vamos gravar malta Pronto, vamos ficar aqui Acho que ficamos muito bem Oi, não é change close Que eu quero É aqui na cama De gravar Ok, pronto Meus amigos, foi o segundo episódio Espero que estejam a gostar Vocês pelo menos disseram-me que sim Disseram-me que queriam isto Portanto, olhem É o favor que vos faço Então vem cá Pá, eu também quero saber a história do GTA 4 Que eu nunca cheguei a jogar como deve ser Portanto, é assim Ficamos aqui Ficamos aqui E vemos-nos no próximo Grande abraço malta Tchau, tchau Não sei qual é que vai ser a periodicidade disto Mas pronto Vou tentar trazer assim que consiga Tá bem? Grande abraço Portem-se bem Beijinhos malta E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau